Pessoal, o que eu mais queria hoje em dia, sabe o que era, era possuir um celular, nem que se fosse um velho, um celular velho, antigo, não, antigo não, pelo meu jeito disso, né? Quer dizer, pelo menos pra mim procurar as informações, pra mim tá jogando aqui pra vocês, né? Jogando assim, dando a informação aqui pra vocês, porque eu seria lendo, eu não teria tanta dificuldade como eu tenho, porque a minha letra é pelo sol, é porque não dá pra ver não, mas olha, cadê? É porque não dá pra ver se, é porque não, acho que não dá pra ver não, né? É horrível a minha letra pessoal, viu? Desculpa, é porque não dá pra ver, não dá pra mostrar assim também não, né? É, assim, eu queria, porque sendo num celular, sendo, é, sendo num celular, olhando a informação, seria muito mais fácil e mais prático, né? Porque eu ficaria aqui, porque eu quero, sei lá, esse celular aqui, ele pifou, né? Ele pifou, ele não funciona, até o negocinho dele aqui, de abrir, E, ué, não sei se dá pra ver, tá desgraçado, porque eu forcei tanto que, que ele não tava mais abrindo, né? Eu forcei e pronto, isso aqui tá no prego, tá tudo quebradinho, bichinho, né? Pô, sei lá, que eu mexi, mexi, mexi com ele há bastante tempo, acho que eu passei quase um ano ou dois anos com ele. Eu tenho medo até desse aqui pifar um dia, né? Mas, e, se acontecer, o que é que eu posso fazer, né? Porque condições de comprar um celular novo eu não posso, tão cedo, né? Eu digo assim, se alguém, assim, interessasse, assim, de me ajudar nessa parte, assim, né? De, é, de, como é que eu posso, até pra pedir uma coisa, né? Se alguém pudesse me ajudar, assim, num celular. Hum, esse aqui é um, é de mim, né? Mas, um celular que, que, que desse pra mim ficar, é, lendo a informação, né? Agora, pelo menos, que seja, ué, pelo menos, não é bom, não precisa ser do bom, não, né? Porque, assim, pra gravar, poderia ser isso aqui mesmo, esse que eu tô, esse que eu tô vendo aqui, né? Mas, que fosse, que desse pra mim, é, baixar os aplicativos que eu, e, principalmente, o Instagram, né? É, e os aplicativos que tem informações, como, eu pego as informações desses aplicativos também, e tô colocando aqui pra vocês também, né? Porque isso me ajudaria bastante, né, pessoal? Mas, é isso aí. Não é, ó, não é pedir demais. Eu digo isso, se alguém pudesse, ou se alguém puder também me ajudar nessa, nessa parte, né? Porque, além, que se fosse um celular bom ainda, é claro, ainda é, diz que o melhor, sei lá, é um iPhone. Mas, pra gravar vídeo, é, editar bem, fica bem legal, é o iPhone 11. Mas, quer dizer, sendo um simples, que seja digital, que seja, como é que eu posso dizer, é, um celular que, que pra mim pegar as informações e ler aqui pra vocês, sabe? Que seria muito mais menor do que, porque, você acredita que eu escrevo tão ruim? Porque nem eu, às vezes, mesmo, eu entendo. Você acredita? É dificultoso, é embaraçoso isso, né, pessoal? Mas, eu digo assim, se alguém pudesse, né? Mas, é isso, pessoal, não é, não é, assim, ah, ele agora, porque ele, porque a pessoa agora tava ajudando, ele agora, não, não é assim, né? Não é assim, né? Eu não vou ficar pedindo, tá bem, né? Uma coisa que, quer dizer, se alguém tiver essa oportunidade, assim, de me ajudar, que eu vou estar agradecendo aqui, tá bem, né? Diga, olha, fulano aqui da, ah, eu só quero que a pessoa, a pessoa me diga também, se eu posso gravar um vídeo falando. E tá aqui, ó, fulano me mandou esse celular aqui, ó, até que já tá aqui comigo, aí, eu mostro aqui, como, né? Tudo bem legal, né? Aí, se quiser que eu apareça com o nome ali da pessoa, tá bem, ó. Aí, só a pessoa comentar, comentar, tá aí, eu mandei o, tá aí, eu mandei o celular aí pra você, né? Aí, você deu, aí eu vou estar aqui, pra, é, me agradecendo muito, tá bom, pessoal? Porque, você sabe, que, pra quem é, quem é pobre, assim, como eu sou, e, pra estar gravando vídeo assim, é, como é que eu posso dizer, em celular ruim, não é? Eu não sei, graças a Deus, o meu vídeo tá quase chegando, aí, chegasse, se Deus quiser, daqui pra, também, daqui pra domingo, esse cara deve chegar, assim. Em casa de visualizações, né? Muito agradecido por vocês, né? Por estar compartilhando, visualizando, comentando, curtindo, tá bom? E que Deus abençoe grandemente, tá bom? A vida de vocês, de nós todos, né? Porque todos merecemos da paz e do amor, é, de tudo que Deus possa nos proporcionar nessa nossa vida, né? Nessa nossa longa caminhada da nossa vida, ó. E tudo de bom que vocês me desejem, tudo que eu desejo pra vocês, em dobro, triplo, quadrúbulo, isso, né? De, de saúde, de paz, de amor, e tudo de bom, né, pessoal? Me desculpa, se eu vou, se eu tô pedindo demais, viu? É porque a gente pediu, é melhor pedir do que roubar, né? E, também, ninguém é obrigado a, a me dar, né? Se eu tô pedindo, ninguém é obrigado, né? E, também, ninguém é obrigado, né?